Eu acho que a iliteracia digital, na minha opinião, neste momento, assenta como uma luva neste segmento dos carros onde eu me movi. Se de um lado profissional, no meu dia-a-dia na banca, a revolução digital é uma coisa que já aconteceu e está em total ebulição, neste momento no banco onde eu trabalho não se fala de outra coisa senão a revolução digital e queremos digitalizar o banco e digitalizar os clientes, por antagonismo total do lado dos carros e a percepção que eu tive das marcas com as quais eu tive que trabalhar durante tantos anos é, parece que estamos parados no tempo há 10 anos atrás, continua-se a apostar nos formatos instituídos, nos formatos do nós sempre fizemos assim, sempre correu bem assim e mesmo quando as provas que estão diante dos olhos, dos diretores de comunicação, dos RPs, dos marketings, com instituições como revistas como Auto Hoje, Top Gear Portugal e outros nomes ressonantes do meio, vão à falência, fecham, ainda assim parece que continua tudo assim, não queremos ver, não queremos ouvir, deixa estar assim e é um bocado esta mentalidade, o digital está aí a explodir e continuamos a apostar para aquele formatozinho que vende 10 revistas, 20 revistas e sempre agarrados àqueles formatozinhos com revistas a fechar e outras a abrir a seguir eu percebo, mas caramba, vocês veem revistas a fechar e vão abrir mais revistas, vocês estão claramente fora de jogo, o digital completamente a bombar, esta revolução, eu vou dar um exemplo muito fácil, eu comprava revistas automóveis até há 10 anos atrás, gastava fortunas em revistas automóveis internacionais, a partir do momento em que esses bastiões das marcas e das revistas Evos, Car & Drivers, Top Gear, Cars, começaram a virar-se para o vídeo, eu deixei de comprar revistas, porque eu tinha ali uma mais-valia que não tinha na revista, eu via os carros a mexer, ouvia-os a fazer barulho e pensei, pá, era um papel, está bem que as fotografias são muito bonitas e é muito engraçado ler um artigo de 16 páginas escrito por sua sumidade do Mr. Harry Metcalf, pá, mas ver o carro a mexer e a fazer barulho tem muito mais graça e eu acho que as marcas em Portugal perderam por completo esse comboio e ainda vem o digital como os weirdos lá do sítio, ah, tá bem, você faz vídeo, é assim, tá bem, pronto, vamos lá dar um carrito àquilo de vez em quando, é chocante. Obrigado. 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 Obrigado.